Eu vou fazer aqui um breve explicação que fala do aumento de 10%, né? Vocês sabiam que nenhum professor, nenhum, eu digo e provo, nem com o ensino médio, nem o graduado, nem o especialista pós-graduado vai receber o piso com essa lei aprovada. Não vai, porque nós temos que se basear no salário base. As referências, que é o número 4, que vocês podem ver, né, que foram colocadas lá nas referências, o piso é mérito meu, é mérito meu, eu sou especialista. Mais uma vez aqui no quadro Política em Foco, quadro este que eu apresento no YouTube e compartilho alguns trechos nas demais redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram e, é claro, você pode também ver as principais notícias da região noroeste do estado do Ceará no blog Ceará Acontece. Vamos agora passar para a velhadora Ana Sara, né, aonde tem aqui, frisado pelo blog Moral Os Notícias, o erro mais grave foi não ter chamado a categoria para conversar. E eu ouvi direitinho as palavras dela, então, Ana Sara, também de parabéns aí pelas suas palavras, vamos ver que houve. O piso da educação foi aumentado, claro, com o piso vai ser aumentado, é lógico, mas foi aumentado também a receita. Por que sacrificar a educação? Por que, você está me entendendo? Então, se foi aumentado, isso é uma questão de que, é fato, gente, era 6 milhões, foi para 11 milhões. Eu questiono, é isso, eu estou indo na base, eu não estou questionando aqui, eu vou chegar na lei de responsabilidade fiscal, eu estou querendo dizer, se sobrou dinheiro para 22% em dezembro, foi repassado para nós, por que o aumento não foi menos 22% que nós já tivemos no final do ano? É triste. É isso que eu quero colocar. Eu estou falando, em cima de argumentando, do que está na lei. Eu não estou falando, argumentando, levantando uma bandeira de causa. A minha fala vai ser pautada nos erros que eu, Ana Sara, acho que está incoerente com a realidade que nós temos dos extratos, que caiu 23% na nossa conta no final do ano, com o nosso salário, do jeito que está, foi em cima do nosso salário. Pronto, um ponto. A questão, né, me perguntar, a questão já foi falada que tem dinheiro, tem os 11 milhões, inclusive a doutora já disse que tem. Mas também, pessoal, nós aprovamos aqui, é do conhecimento de todos, aloa, né, vamos fazer um resgate. Lá diz, eu até ressaltei na minha fala, que 80% do recurso que tem, o prefeito, se for o caso de não ter dinheiro, que pode às vezes dizer que não tem, por causa do número de alunos, com aqueles questionamentos, as pessoas sempre perguntando, a gente não tem aluno, não tem? 80% do recurso do município, ele pode fazer o que ele quiser, tirar daqui, botar ali, botar dali, tirar aqui e fazer isso. Então, ele pode investir na educação caso falte. É fato que nós todos aqui aprovamos, né? Que eu até questionei, que eu acho muito 80%. Eu vou fazer aqui uma breve explicação, que fala do aumento de 10%, né? Vocês sabiam que nenhum professor, nenhum, eu digo e provo, nem com o ensino médio, nem o graduado, nem o especialista pós-graduado vai receber o piso com essa lei aprovada? Não vai, porque nós temos que se basear no salário base. As referências, que é o número 4, que vocês podem ver, né? Que foram colocadas lá nas referências, o piso, é mérito meu. É mérito meu, eu sou especialista. O salário de especialista, pessoal, o salário de especialista está R$ 3.557,46. Não é o piso, não é. Aí botaram lá na referência 4, sabe por quê? Porque a maioria dos professores estão na referência 4. Mas você sabe o que é a referência 4? A referência 4 é mérito meu. É uma progressão, que só acontece a cada dois anos. O professor hoje, que vai ganhar R$ 3.557,46, só daqui a seis anos, meus amigos, que ele vai chegar, se ele passar na progressão em dois, dois anos, num piso de 2022. Pelo amor de Deus, isso não tem. Eu não aguento, não. Em dois mil, seis anos, para ele chegar no piso de hoje. Eu estou me fundamentando na lei. É fato, está aqui o nível 4. O nível 4. E o professor que nunca vai passar da progressão. Porque nós temos professores que não participam da progressão em dois, dois anos, que é 70%. Eu estou querendo dizer que se fosse pelo menos na base, não tem um salário base aqui, que nós temos que bater no salário base. As referências é meu, mérito meu, das minhas capacitações que eu faço, das avaliações que o diretor faz comigo, da avaliação que a secretaria faz. Então, não posso considerar isso como salário base. Gente, por mais que tenha uma lei de responsabilidade fiscal, mas você tem que sensibilizar a classe. Não pode ser empurrada assim, ó. Como foi empurrada até para vocês. Nós estamos abertos à negociação, só que o mínimo do piso tem que estar lá no médio. As porcentagens, fica entre aspas, que tem a mesa de negociação. Ninguém está aqui dizendo que a gente vai ditar para o prefeito, não. Nós estamos aqui para ter um diálogo. Mas não houve diálogo entre a categoria. Por isso que está essa manifestação. Se tivesse ouvido o diálogo, não estaria a casa cheia. Então, assim, o que eu estou dizendo, eu estou respaldado em lei. Eu estou falando, não estou falando da gestão. Eu estou falando que a lei está cheia de brechas. Uma delas é estar infringindo o plano de carreira. E foi votado aqui para você ouvir, a procuradora do município, aonde também se manifestou, também foi muito bem. Entretanto, não justifica a maneira como esse projeto, essa proposta foi enviada em um regime de urgência, querendo pegar todos de surpresa. E não é bem assim. Então, mesmo que as justificativas da procuradora do município sejam válidas, de certa forma, não justifica a maneira que esse projeto foi enviado para o Legislativo, porque não sentaram com a categoria, não conversaram e, ainda assim, mandam em regime de urgência com uma porcentagem de 10,0,5. É como bem deixou claro a outra parlamentar. Não é que a categoria queira os 33% ou mais, mas também 10%, aí também já é demais, né? Demais no sentido de que o prefeito não está valorizando a categoria. Vamos ouvir aqui a procuradora do município. Aqui, eu não ia prestar esclarecimento agora, né? Porque aqui a gente veio para prestar esclarecimento, porque o debate cabe a vocês, não a mim. Mas eu vou lhe responder. Não, mas se você veio, com certeza... Não, eu vim para prestar esclarecimento, eu não vim para debater a discussão, porque a discussão é de vocês. Não, não debater, eu estou pedindo... Mas eu vou lhe responder. Com certeza. Quando a gente foi fazer esse projeto de lei, esse projeto de lei não foi feito de forma irresponsável, né? Porque diante de todas as outras categorias que estão aqui para o reajuste, existem também as outras. E como o presidente do CIPREM falou, existe uma lei de responsabilidade fiscal que abrange a administração pública num todo, não só para uma categoria em si. Certo? Essa lei, ela garante o pagamento do piso. Todo mundo, toda pessoa vai receber o piso. Ninguém vai receber menos do que o piso. Vai. Essa foi uma forma de garantir o piso de uma forma sustentável e responsável. Porque não adiantaria o prefeito mandar uma lei com 33%, com 40%, com 50%, se ele não tem como pagar. E se a lei de responsabilidade no artigo 20 não permite que ele faça. Porque nós já estamos no limite prudencial de 54%. Então, por mais que os nobres vereadores votassem numa lei mandada de um projeto de lei com 50% de reajuste, esse ato seria nulo de pleno direito. Certo? A própria justiça anularia qualquer ato que atinja acima do limite prudencial que a lei de responsabilidade fiscal. Então, foi pensando nesses 54%, não é? Foi isso? Foi. Nós estamos obedecendo a lei. Foi uma forma de forma sustentável, porque o município não pode ser irresponsável e de forma com toda responsabilidade. Porque falar é fácil. Falar que tem dinheiro é fácil. Agora, vai gerir. O nobre sindicalista, ele podia pegar a chave da gestão do Fundeb e ver. Porque falar que tem 11 milhões, como tem mesmo, a nossa processão é 11 milhões, 177 mil, 970 reais e 71 centavos. Nós gastamos com folha. Nós gastamos com folha hoje. Você já respondeu a minha pergunta. Eu queria agora continuar. É isso mesmo. Nós aqui entendemos. Nós entendemos a situação. Mas eu acredito que todos os gestores de qualquer cidade se organizar a casa, dá certo. Dá para valorizar todos os servidores. Também, da mesma forma que está valorizando, cobrar um bom desempenho de cada um, avaliando, para poder ver se realmente vale a pena. e tem como. Agora, o que acontece mais nessas prefeituras é a desorganização ou o apadrinhamento político que desmantela tudo. Esta é que é a verdade. Este apadrinhamento político que existe dentro das prefeituras, dentro dos municípios, é que desmantela tudo, inclusive o orçamento. Aí vem essa choradeira de dizer que não dá para reajustar o salário dos servidores. Fique aí em alerta, pessoal. Obrigado. Volte já com mais assunto para você. Até mais. E aí